Agilizar o processo de habilitação, registro e celebração de casamentos é a intenção da proposta da senadora Soraya Tronik, do PSL de Mato Grosso do Sul. A ideia é isentar o pagamento das taxas pelas pessoas cuja pobreza for declarada e permitir que a união aconteça por meio de ferramenta eletrônica. O projeto de lei confere, assim, uma medida de efetiva desburocratização em prol da segurança jurídica e das famílias brasileiras. O texto também prevê menos riscos aos direitos relacionados às relações familiares, visto que hoje, muitos casais optam pela informalidade da união por conta dos prazos e dos custos para a certificação do casamento civil em cartório. É o que destaca a senadora Soraya. Todos sabemos que a família matrimonial é a base da sociedade e tem importância para a proteção de direitos. O projeto, que altera o Código Civil e a Lei de Registros Públicos, aguarda a análise do Senado. Sob supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Luana Corrêa.